Já faz uma cota que eu quero descarregar o pente Já vi que com as notas você leva a roupa e a gerente Mas isso não fez efeito pra nós, não me surpreende Quem tem Deus não conta com a sorte, o brilho é reluzente Olha como o mundo gira, nós tá tendo tudo que já foi um sonho dia Mas eu não me iludo, tem uns co-de burro, pane o CID e tudo Eles fica puto que nós tá lucrando muito Bafurando lança pra viver nesse vazio Se o neguinho lançar uma goma, é motivo pra se viu na sul Nós fuma maconha, é curto o nosso pavio Na mídia nós faz o que quer, fala quem não viu Menor progresso, de Porsche sem teta, firma, tá girar o boneco Aí gravata, como tá o inquérito, ninguém me acha Tu rinque no quieto, se ela quer me dar, só como quando eu quero Se ela quer me dar, só como quando eu quero Então como que é, se hoje tem bala e boca na periferia Não vai tá dizer ainda, tá mal pra essa subindo Nem pina, o tempo tá bom pra nós se desmolar Ela gosta de adrenalina, jogando o jogo como ela quer Sobe pina na minha garupa, mostrando seu jeito Vamos te rolar, quando eu andava de pé, uma rasgada na capa Faz anime ou neve, hoje nós como abandona essas putas de graça Toma leite danada, quando eu bonte como químico Olha a nota que chega pra ficar, nota dobrando todo esse valor E jogando a favela onde merece dar Já vai entender, a levada do maloqueiro Quando ouvir, essa tocando pra escutar É os meninos, chega com dois pés no peito Onde chega, vê se diferenciar Então acelera pra na chapa esse motor Joga lá no peito, deixa o outro levar Pode ser bem respeitado onde for Em qualquer lugar a gente vai se mexer Deixa, não, me, ver, vá Em paz é essa vida passageira Deixa, não, me, ver, vá Em paz é essa vida passageira Que ligou na madruga, falou laranjinha Vem foda comigo, eu tô na zona sul Vai ser no sigilo, sem correr perigo Eu te quero pretinho, do cabelo azul Solta pra forte, um pouco de carinho Calma pretinha, vou te dar beijinho Tá excitada, já fico bolada Com suas amigas jogando pra mim Pode tirar fotinha pro Tik Tok Pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Pode postar fotinha no Tik Tok Pode ir almoçar de ladinha a minha Glock Só não mostrar a cara de quem te come Toda apaixonada por quem é do corre Deixa, não, me, ver, vá Em paz é essa vida passageira Deixa, não, me, ver, vá Em paz é essa vida Vá almoçar, chega, chega, chega Oi fofoca, cê deixa pra quem não faz as notas Não corre, eu vigo a disse que importa Falador passa mal que é nó de novo Fatura vai ver, nó no desenrolo Tá ligado que nó vai tacar machia Com a tona tá querendo um barco E ela vem, quer saber, me alocaliza E ela vem, tá na reta pra me dar De lá vou na potente Faz barulho na quebrada, nóis sai da nona e bato Vivendo meu presente De um passado recente onde já fui humilhado E pique GTA, nóis joga avanço Com a quadrilha num rolê de gangue Nas falta foge, vermelho sangue E eu tô bem Falou, papé é puta, moi arô Mas segue desse lado Tudo me serviu de aprendizado Tudo me serviu de aprendizado Deixa nó viver Vai em paz nessa vida passageira Ha, voo, haa De já snake viver Guê, bastaげ Ha, voo, haa Traвоibox éolë走ber Cêbezinho do laranjinha É o tout Se pega a bater, vai tomando É o debaixo Vitchu, vitchu, vá Justi,��니